Os brasileiros, Papa, eles conseguem contratar qualidade, você vê o Flamengo, o Flamengo contratou o Marinho, que no Santos, porra, fez chover há dois anos, o Everton Cebolinha, no Grêmio também fez chover, na Europa não deu certo, mas a gente sabe do potencial do cara, o Flamengo trouxe um Vidal, que mesmo não sendo titular hoje do Flamengo, quando entra dá conta do recado, e a gente viu recentemente, fazendo gol contra o Botafogo, ontem fez mais uma boa partida, com assistência e tudo mais, então o Flamengo ele tá hoje numa lacuna, ô Papa, de favoritismo contra qualquer time do Brasil também, O time mais próximo que pode se aproximar do Flamengo em termos de qualidade é o Palmeiras, é o Palmeiras, mas mesmo assim o Flamengo se enfrentar o Palmeiras, o Flamengo ainda tem um favoritismo, não é amplo favorito, mas ainda é favorito